Nesse vídeo eu vou abordar sobre a prolactina, quais são as causas, por que que ela aumenta e quais as consequências, quais são os sintomas da prolactina alta. Eu sou o Dr. João, eu sou um docologista. Se você se interessa por esses assuntos, doença tireoide, diabetes, eu faço vários vídeos aqui no meu canal, então se inscreva e ative o sininho de notificações, dessa maneira você não perde nenhum conteúdo. Vamos lá, a prolactina é um hormônio produzido pela adenipófise, que fica no sistema nervoso central. Ela tem a função de estimular a amamentação, estimular a produção de leite. Então, de maneira normal, ela está aumentada na gestação e também durante a amamentação. Fora essas duas ocasiões, ela pode aumentar devido a medicações, por exemplo. Várias classes aumentam a prolactina. Antidepressivos, antipsicóticos e até mesmo medicações para enjoo e também para pressão alta. Cirurgias torácicas, queimaduras, podem induzir uma produção aumentada de prolactina. Também existe uma molécula chamada macroprolactina que tem que ser avaliada, pois ela não tem valor biológico a nível de receptor, então ela não tem ação. Existe um tumor chamado prolactinoma que também aumenta a prolactina e tem que ser identificado. Quais são os sintomas? Galactorreia, que é a saída de leite pelos mamilos e sensibilidade nos mamilos também são os sintomas de aumento de prolactina. Como a prolactina pode alterar a secreção de outros hormônios, seja porque ela está muito aumentada ou porque ela é secundária a um prolactinoma que interfere a produção dos outros hormônios, então nos homens a prolactina aumentada pode induzir uma baixa testosterona, um hipogonadismo termométrico para isso e também nas mulheres pode causar amenorréia, que é a interrupção da menstruação. Então o aumento de prolactina sempre tem que ser avaliado por um médico capacitado, especialista no assunto. O prolactinoma, ele tem uma característica de ser um tumor benigno, que pode ser tratado com medicações, diferentemente dos outros. Então nesse caso, se feita a escolha certa, a medicação correta, ele tem a remissão do tumor, tem uma boa resposta terapêutica. Se você ficou com alguma dúvida ou se você tem a prolactina aumentada, conte a sua situação nos comentários que eu sempre respondo todas as dúvidas de maneira individual.